Nós vamos falar sobre o cio das cadelas, quando a cadela entra no cio, o que fazer? Na verdade, essa pergunta é muito comum as pessoas me ligarem e falarem Minha cadela entrou no cio, o que eu faço? São cuidados básicos que têm que ser feitos O principal é evitar contato com outros cachorros Tem que ter o cadelo, enquanto ela está no cio mesmo, propriamente dito Ela foge, ela sai, ela procura o macho, tanto quanto o macho procura ela Mas só para vocês terem noção do que eu estou falando da gravidade Um cachorro no meio do mato, ele consegue perceber uma cadela no cio a 11 quilômetros de distância E isso faz com que ela atraia os cachorros da região toda Então se você descuidar um pouquinho, ela vai fugir e se fugir, ela vai voltar à gestante Então um dos cuidados é fazer prevenção Nós vamos falar aqui basicamente de cinco cuidados básicos O que a gente vai falar aqui de seis cuidados básicos E aí um deles é, a gente vai citar os cinco, os seis e vamos citar, falar sobre eles Mais para que você possa entender o que a gente está falando E o que a gente está querendo com esse vídeo aqui, que é só a orientação Na verdade, primeiro você tem que entender um pouquinho sobre o cio O cio acontece de seis, seis meses Ela normalmente entra no cio de seis, seis meses Uma cadela normal entra no cio de seis, seis meses E como você vê que ela está no cio? Começa a aparecer umas gotinhas de sangue no sofá, no chão Aí você começa a perceber E a vulva dela dilata e fica o dobro do tamanho A Melissa, que é uma das cachorrinhas que a gente percebe quando ela está no cio É facinho de saber, a vulva aumentou O segundo ponto é manter a segurança É o que nós falamos no começo Cerca tudo, gente Se tem possibilidade dela ir na rua, se ela passeia na rua Cuidado que um segundo, dois segundos você descuidar Só se o cachorro cruza com ela Usar calcinha, a gente pode usar calcinha para minimizar até o sangramento Não é um sangramento grande Na verdade, a cadela não tem Ela não tem Não tem Menstruação Ela tem liberação de um ferormônio Que faz com que a vulva fique dilatada Esse ferormônio é para atrair o cachorro Então o três é colocar calcinha O quatro, observe o comportamento Manter o comportamento da cadela Algumas ficam mais irritadas Outras ficam mais afetuosas Às vezes elas começam a buscar fazer alguns buracos na casa Tentar cavar o chão O quinto é considerar a reprodução Se você quer tentar ainda Pensando ainda fazer um filhotinho na sua cadela É um bom negócio Você pode dizer, essa decisão é sua Mas se você não pensa nisso, gente Pensa em castrar Castrar é fundamental por quê? Porque você vai evitar cios E vai evitar problemas urinários Do útero Que é hiperplasia do parede do útero Que é uma piometra, infecção uterina Que tanto se acontecer Se ela não estiver castrada E estiver acima dos 5, 10 anos É um risco de vida É muito maior com a castração da piometra Do que uma simples castração Converse com o seu veterinário Agende com ele O sexto aqui é exatamente Conversar com o veterinário É você levar para uma visita ao veterinário Para poder o veterinário te orientar Que na verdade o cio é natural A gestação é um estado fisiológico Não é uma doença Mas é preciso tomar alguns cuidados Se você vai botar ela para cruzar Tem que tomar alguns cuidados E pegar a orientação O ideal é fazer um Um acompanhamento dessa gestação Se ela for ficar gestante Outra coisa é escolher o macho O macho tem que ser menor que ela Se possível Para que fique mais fácil O parto Então isso é importante Mas nós falamos aqui Dos cuidados Base você tem que ter com a cadela Quando ela entra no cio Que é não deixar ela fugir Não deixar espaço para ela fugir Colocar uma calcinha Tem aí no mercado para vender Umas calcinhas de encra Para evitar sujar os móveis Ter contato com os móveis Se você tem outro cachorro em casa Não adianta separar eles dentro de casa Se você separar eles dentro de casa Eles vão cruzar Então se você tem outro cachorro Melhor é tirar essa cadela do ambiente Senão ela vai acabar cruzando Depois vem uma cruza indesejada Aí complica mais a situação Então o ideal mesmo É tirar da presença de outro macho Se tem outro macho Se ele não estiver castrado Tira da presença do outro macho Do macho E buscar o veterinário Para te orientar O que fazer Com essa cadela Outro cuidado Nós não falamos aqui Que é importante Se sua cachorrinha Tem o hábito De frequentar o hotel Ou creche Não deixe ela ir para a creche Ou para o hotel No cio Tá gente É importante você informar O dono do hotel Ou da creche Que ela está no cio Senão ela vai cruzar Com o cachorrinho lá dentro Você imagina que eu falei aqui Que uma cadela no cio Atrai cachorro A oito quilômetros de distância A onze quilômetros de distância No meio do mato Você imagina dentro de uma creche Faz uma bagunça também A maioria das creches Não aceita o cadela no cio Mas se você vai viajar Em dezembro Ou vai viajar nas férias É bom você olhar Com veterinário antes O que pode ser feito Inclusive até programar A castração antes Para que você possa viajar tranquilo Porque as cadelas Os hotéis As creches Não aceitam Cadela no cio E não castrada Que está no cio É bagunça A vida do hotel Ou da creche todinha Então é melhor Fazer essa castração antes Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Nós falamos aí De uns passos Que ele deve cuidar Para evitar que a cadela Entre no cio Mas eu sugiro aí Que se você puder Começar com o seu veterinário E olhar com ele A possibilidade de fazer Essa castração Antes dos cinco anos A castração é indicada Preventiva É clinicamente indicada Até os cinco anos Tem gente que não sabe disso Deixa a cadela ficando 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 quando tiver Doze anos Treze anos Vai ter infecção no útero E aí o prognóstico É muito reservado Só para você ter uma noção O prognóstico De uma cadela Que vai para a mesa De cirurgia É mais de 70% de óbito Quando ela está com Pionmetro Infecção uterina Então a castração Também não é só Para evitar cruzamento É também para Preservar a saúde Da sua cachorrinha E muita gente O pessoal não fala com eles Isso vai passando 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 E quando chega Vai buscar o veterinário Já está Num processo Já de Às vezes De uma sete semia Causada por A infecção uterina Que é a Pionmetro Deus abençoe a todos Nós ficamos Encontrando nossos filhos Compartilhe aí gente É importante compartilhar Especialmente com seus amigos Se tem cachorro Para que isso possa divulgar Para que a gente não tenha Crises desejadas E saber como lidar Com essa situação Do cio Quando a cadela Entra no cio Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau